Mandar, mandei. Ah, fica postando tanta tranqueirada lá, pô. Ai, minha perna. Dadi! Dadi, é, reclama que posta foda de pedal, nunca vi um negócio desse. Hã? É, eu perguntei lá, parece que é de corte e costura. Nossa, o cara é bravo. Ué, falei, é corte e costura aqui? Alá, Lino. É escorregado, Lino. Lino. . . . . . . Cheguei! Dá de ver, dá de ouvir. . . . . . Cachoeira à frente! . . . . . Quem não conhece, vai conhecer! Opa! Tá choeira à frente, e? . 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 Cachoeira à frente! A direita! Olha ela aí, ó! Conhece lá, Paulo? Chegando aí! Dessa vez a Laís vai entrar na água, não é possível! Tem medo de água, Laís? Você não sabe nadar? Então... Eu adoro! Comendo pela direita aqui! Fazendo a grama já! Single track bravo aí! É! É! Single track bom! Vai! Pode ir! Aí é bom! Vai! Por que não vai, Laís? Ô, Paulo! Já entrou, Paulo? Vocês não vão descer? Vocês conhecem? Vai! Vai! Ô! Fala que tem uma galera que tá voltando! Lá embaixo, ó! Olha lá! Tá vendo lá, ó! Vai devagarzinho! Eu não sei! Eu já conheço aquilo! Não me apetece muito essa cachoeira! E eu até já tô molhado! E eu vou parar... E aí e aí... É? A respectAAAAA melhor que ele